Suívio do Prost, trazendo novidade e qualidade pra vocês RMK Produções Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo mais uma vez Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo mais uma vez RMK Isso é Suívio do Prost, chegou o rei da cidade, tá ligado? Doi, mano, grava dois Ô, Selva Paredão, Sondeca Paredão, Andesu Paredão Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo mais uma vez Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo mais uma vez Novinha, eu vou controlar tua bunda Quem manda nessa bunda na checa é o Prost, tá ligado? Bate na bunda e na pereca Bate na bunda e na pereca Bate na bunda e na pereca 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 Olha na bunda, na checa Na bunda e na pereca Na bunda e na pereca Vem comigo, quem? Paredão Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo mais uma vez Preste atenção, não vem, eu vou falar para vocês Aqui é o som do Prost, batendo... Bate na bunda e na pereca Bate na bunda e na pereca Olha na bunda, na checa Na bunda e na pereca Na bunda, na checa Na bunda e na pereca Na bunda e na pereca